Jornal de Itajubá, oferecimento, Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação, Autopeças PJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, olha espectadores. Hoje é dia 27 de novembro de 2018, terça-feira. O Jornal de Itajubá está começando agora. Vamos aos destaques da edição de hoje. Representantes da Flex Brasil visitam o Unifei e fazem palestras sobre suas atividades. E médica cubana não pode voltar ao país de origem e luta para continuar no Mais Médicos. E também nós vamos chamar o Caruso para fazer seus comentários sobre as loterias. O Jornal de Itajubá está começando agora. E uma cubana que integra o programa Mais Médicos luta para permanecer no trabalho em Itamonte, mesmo depois do país anunciar a retirada de mais 8 mil profissionais que atuavam no Brasil. Após ser considerada desertora pelo governo de Cuba, Anides Carrande Vergara não pode retornar por pelo menos 8 anos. A médica está no sul de Minas desde 2014. Em Itamonte, conheceu o marido e trouxe os pais e os filhos para o país. Nessa época, foi advertida algumas vezes, mas parou de responder aos telefonemas e e-mails e quebrou as regras cubanas, o que levou à punição. Agora, Anides luta na justiça para conseguir continuar no trabalho e receber o salário integral. Médicos cubanos recebiam apenas 30% dos salários, enquanto que o restante era enviado para Cuba. Mesmo com 21 anos de experiência na carreira, ela não conseguiu validar o registro de medicina no Brasil, mas uma liminar em primeira instância já garantiu o direito da médica de continuar em Itamonte. Anides afirma, inclusive, que aceita permanecer no trabalho, mesmo que não esteja ganhando o salário integral. Apesar de afirmar que vai sentir saudades do país natal, ela acredita que tenha se adaptado bem ao Brasil e que é aqui que a família deve ficar. Colegas de trabalho de Anides, como a técnica de enfermagem Juliana Fonseca, reforçam que ela é querida não só pela equipe, mas também pelos pacientes. E funcionários da Prefeitura de Passos estiveram hoje na zona rural para avaliar o local onde uma ponte caiu na última quinta-feira. Com a chuva, o ribeirão Bocaina transbordou e acabou derrubando o único acesso dos moradores à cidade. A área conhecida como Corredor São Domingos ficou completamente alagada. Os moradores tiveram que amarrar a ponte para ela não descer com o rio. Ao lado dela, existe uma adutora do Serviço Municipal de Água e Esgoto e, segundo moradores, a proximidade da tubulação pode ter influenciado na queda da ponte. Com a queda, moradores improvisaram e encontraram um desvio que passa dentro de uma fazenda particular. Mas esse desvio de seis quilômetros também não está bom. A estrada de terra virou um lamaçal e os motoristas estão com dificuldades em passar por lá. Mais de 20 famílias dependem da ponte. Agora, os moradores querem da prefeitura uma solução definitiva para um problema tão antigo. E a Polícia Civil está investigando uma série de furtos ao Centro de Controle de Zoonoses de Poços de Caldas. Desde o começo do ano, o local foi invadido 11 vezes. O último caso é há uma semana, quando cinco cavalos foram levados e deixou o estábulo do centro vazio. Ao todo, 28 animais já foram furtados em 2018. Nas primeiras vezes, os ladrões arrebentaram os cabos de aço que cercavam o local. Barras de aço foram instaladas para impedir que os furtos voltassem a acontecer, mas isso não impediu a ação dos criminosos. Na semana passada, eles foram ao centro, arrebentaram um cadeado, forçaram a barra lateral, quebraram uma chave tetra e conseguiram acesso ao local. No início deste ano, começou a vigorar na cidade A lei que estipula uma multa aos proprietários de animais apreendidos em vias públicas. Com isso, quem tem um animal apreendido tem que pagar atualmente R$ 186,50 para retirá-lo. Elis diz ainda que os furtos começaram depois que a lei entrou em vigor. Além de comunicar todos os furtos à polícia, os funcionários do centro de zoonoses já estudam outras maneiras de impedir novos furtos. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. A Polícia Militar prende e apreende traficante no bairro São Judas Tadeu. E o grupo Itajubá Tambor e Arte se apresenta em eventos sobre autismo. A farmácia construída no bairro Novo Horizonte amplia o atendimento da população. Após um flash comercial, voltaremos com estas e outras notícias. Já já a gente volta. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Anuncie aqui na TV Itajubá. Anuncie aqui na TV Itajubá. TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Anuncie aqui na TV Itajubá. Anuncie aqui na TV Itajubá. que estavam traficando drogas no bairro São Judas Tadeu. Confiram a reportagem de Marco Aurélio. Na noite do dia 25 de novembro, em Itajubá, a polícia realizou a prisão de dois homens e dois adolescentes que estariam traficando drogas no bairro São Judas Tadeu. Os militares, após receberem denúncias de que três homens estariam enterrando drogas em um lote baldio, deslocaram até o local, sendo que os autores, ao perceberem a aproximação da PM, pularam o muro de uma residência para tentar se esconderem. A proprietária da casa, invadida, autorizou a entrada dos policiais, onde foram capturados um rapaz de 17 anos e dois homens de 18 e 25 anos. Durante as buscas, próximo ao local da denúncia, foram localizados oito tabletes de maconha prensados em cima de um telhado de outra residência, onde mora o menor de 17 anos. Foram localizados três pés de maconha plantados em um vaso, dinheiro, balança de precisão e uma arma de fogo tipo garruxa. Os autores foram presos, conduzidos para a delegacia local. E o grupo Itajubá Tambor e Arte, projeto da Prefeitura de Itajubá e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, participou no último sábado, dia 24 de novembro, da programação do curso A Integração Sensorial como Elemento Facilitador do Cotidiano da Criança em Conteia, ou seja, com Transtorno de Espectro Autista, realizado no Colégio G9. Este curso foi destinado a pais, cuidadores, educadores e profissionais que cuidam de crianças com o diagnóstico do transtorno. O enfoque do curso é mostrar como os problemas sensoriais podem influenciar e comprometer o desempenho dessas crianças no ambiente familiar, escolar e social. A Integração Sensorial é um tempo abrangente que envolve uma teoria, um processo neurológico, um distúrbio e uma abordagem de tratamento que foi preconizada pela terapeuta ocupacional americana Jean Iris. Inicialmente foi dirigida a crianças que representavam distúrbio de aprendizagem. Atualmente a sua utilização se ampliou a outras patologias, sendo o autismo alvo de muitas pesquisas decorrentes das intervenções terapêuticas que se utilizam das bases teóricas que fundamentam esta prática. E para melhorar o acesso da população aos medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, a Prefeitura de Itajubá construiu uma unidade de farmácia de todos no bairro Novo Horizonte. O vice-prefeito Cristian Gonçalves e o secretário de Saúde Nilo Baracho visitaram a farmácia na última semana. O local oferta aos moradores da região remédios da grade básica e também alguns medicamentos controlados. Além disso, conta com farmacêuticos e equipe preparada para atender a população. Com a iniciativa, a Prefeitura passa a atender a um número maior de pacientes e garantir mais comodidade aos usuários do Sistema Único de Saúde. A família, a farmácia de Minas, do bairro Novo Horizonte, fica na rua Padre Petros de Genoutes. E no dia 4 de outubro, a Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, recebeu a visita do diretor-geral da Flex Brasil, Leandro Santos, ex-aluno da instituição e de outros representantes da empresa sediada em Sorocaba, no estado de São Paulo, que acompanha a Flex Limitada, multinacional que presta serviço no setor de manufatura de produtos eletrônicos, como celulares, notebooks e carregadores, entre outros, estando presente em mais de 100 localidades em todo o mundo. Os visitantes foram recebidos inicialmente na reitoria pelos professores Dagoberto Alves de Almeida, reitor da Unifei, José Arnaldo Barra Montevic, chefe de gabinete da reitoria, Edson de Oliveira Pamprona, responsável pela pró-reitoria de extensão, pela qual também esteve presente o servidor Alessandro Augusto Nunes Campos, coordenador de fomento de pesquisa e desenvolvimento. Participaram ainda da visita o secretário municipal de Ciências, Tecnologia, Indústria e Comércio de Itajubal, o engenheiro José Fernando Gracie Bissacó, e Carlos Vitor Grimarães Conte, diretor de inovação da Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo, a Inovai. Segundo o diretor-geral da empresa, Leandro Santos, o objetivo da visita foi estreitar as relações entre a Flex Brasil e a Unifei, por meio de parcerias que visam obter crescimento tecnológico, didático e empresarial. Durante a apresentação sobre a empresa, ele disse que a FlexTronics, como era conhecida anteriormente a empresa, foi fundada em 1969 e sua sede administrativa está localizada em São José, Califórnia, nos Estados Unidos da América. Também foi feita uma apresentação da Universidade por meio de vídeo institucional e, na sequência, o reitor professor Dagoberto passou ao diretor-geral da empresa Flex, um exemplar do livro Unifei, 100 anos da história, que faz referência ao primeiro centenário da instituição. E vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados de Caruso, diretamente da Central Lotérica e também os dados econômicos de hoje e mais a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá. Já já a gente volta após o Fresh Comercial. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. E agora nós vamos chamar o Caruso, diretamente da Central Lotérica, para fazer os seus comentários sobre as loterias. Fala aí, Caruso. Boa tarde, web e espectadores da TV Itajubá. Direto da sua Central Lotérica, Caruso e as informações das loterias. Hoje é uma terça-feira, dia 27 de novembro. Nós vamos ter hoje loterias com valores altos. Dia de sorte, 500 mil reais. Time Mania, 3 milhões e 300 mil reais. A dupla cena com 2 milhões e 400 e a quina acumulada outra vez. Foi a grande surpresa ontem de novo. A quina acumulada em 5 milhões e 300 mil reais. Preste bem atenção na dezena 80. 35 e 80. Elas vêm repetindo consecutivamente. De olho nelas para postar aqui na Central Lotérica, hoje, nessa quina 4.836, com este prêmio extraordinário de 5 milhões e 300 mil reais. Outra surpresa agradável também, para quem gosta das loterias da Caixa, vai postar também na Lota Fácil de amanhã. Amanhã tem a Lota Fácil, que ficou acumulada de hoje, melhor, de ontem, segunda-feira. Então, a Lota Fácil vai pagar cerca de 5 milhões de reais. Nós faremos um jogo bastante alto da Lota Fácil, justamente para nós tentarmos esses 15 pontos do concurso 1743. Nós vamos conferir agora pela sua TV Itajubá, TV que pega fácil no seu celular, as loterias de ontem, Tina, 4.835, 18, 20, 35, 58, 80. 18, 20, 35, 58, 80. Acumulado em 5 milhões e 300 mil reais. A quadra pagou 5.295, o terno 107, 56 e o Duque 2,45. Lota Fácil, concurso 1742, acumulada em 5 milhões de reais pela manhã. 14 pontos pagou 1.826,50. Prevaleceram as dezenas pares outra vez. Mais uma vez, lembrando, hoje tem dia de sorte com 500 mil, time Maria com 3 milhões e 300, Dupla Sena 2 milhões e 400, Quina 5 milhões e 300. E amanhã a Mega Sena paga 3 milhões de reais. Amanhã tem Mega Sena, Lota Fácil acumulada, tem a Quina e tem a Federal, a mais fácil de todas. Com nossos votos de boa sorte. Continue sintonizado. TV Itajubá, a TV que pega fácil, fácil no seu celular. Boa tarde, cidade. E chegamos ao momento econômico da edição de hoje. O dólar iniciou essa manhã com alta de 0,01% e foi cotada a R$ 3,91. E o euro também iniciou com queda de 0,74% e foi cotada a R$ 4,43. E o euro também iniciou com queda de 0,74% e foi cotada a R$ 4,43. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam com mínima de 15 graus e a máxima prevista para amanhã é 28 graus. Neste momento aqui em Itajubá está fazendo 22 graus e a umidade relativa do ar está marcando 83%. E este que você acabou de assistir é o Jornal de Itajubá, que é produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Esta TV que é de alcance mundial, esta TV que pega no seu celular. A TV Itajubá produz programas ao vivo, produz programas gravados. Também nós temos esporte, nós temos entrevista, nós temos programa de música. Tem uma variedade muito grande de programação a TV Itajubá. Então nós já completamos 9 anos de funcionamento no início de outubro, né? Então a TV Itajubá é a primeira web TV aqui da nossa região sul de Minas. E o que é uma web TV? A web TV é uma TV via internet. E também nós somos uma TV comercial. Então por conta disso você pode fazer o seu comercial aqui conosco, né? Ligue para nós, olhe os telefones 3621-4600, 3622-4772, 999-861444. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Muito obrigado pessoal pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal de Itajubá Oferecimento Autoescola Minas Gerais Autoíndice de aprovação Autopeças PJ Tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar.